De volta com o Educador Entrevista, eu falo agora aqui com o Daniel Rondi. Daniel, obrigado pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. É sempre uma satisfação estar falando com você e com os seus telespectadores, ouvintes, nessa multiplataforma que hoje é a internet. Bom, Daniel, hoje nós temos visto, ganhou uma dimensão até nacional, uma prisão de uma mulher em Araraquara, que estava em um espaço público, em um parque, em função da legislação municipal. E aí se questionou muito a questão do direito de ir e vir. Até onde essas legislações atuais a respeito do Covid podem interferir nessa relação? Bom, Luciano, na verdade a minha interpretação é num aspecto apenas legalista. Eu não estou aqui fazendo nenhuma análise política, enfim, partidária. Não sou adepto a nenhum tipo de corrente. Aliás, eu particularmente sou a favor do isolamento por uma questão de saúde pública. Mas a minha análise, ela parte da esfera jurídica. Eu sou graduando lá da USP em criminologia. Então o aspecto que eu faço é um aspecto legal. E para que a gente possa analisar essa circunstância, é importante a gente recorrer ao Instituto da Prisão. O que é prisão e que prisão que pode existir hoje no país? Na verdade, prisão hoje, depois da Carta Cidadã, da Constituição de 88, ela só existe referenciada a um delito. Então você tem uma prisão quando a pessoa está cometendo um crime, que é a flagrante em delito. Você tem ainda um resquício da ditadura, que é a prisão temporária, que é aquela prisão que eu prendo com uma intenção de investigar emergencialmente uma circunstância, que se a pessoa em liberdade pode atrapalhar essa investigação, seria a prisão temporária. Depois eu tenho a prisão preventiva, que o juiz decreta por autoridade do judiciário, de acordo com alguns requisitos, por exemplo, risco de não aplicação da lei penal, comoção social, que não é o caso de nada disso, dessa prisão da Araraquária. E, por fim, a prisão pena, que é a prisão condenação após o trânsito em julgado, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, que é aquela prisão que a pessoa vai pagar por algo que fez ilegal. Cometi um crime, vou pagar uma determinada pena. Feito isso, eu te digo, Ah, e por último, a prisão, que é a única prisão, que é a prisão civil, que ainda é muito discutida, que é a prisão do devedor de alimentos, no caso aí de pensão alimentícia, que é o único caso de prisão civil, que não é uma prisão penal. Então, a pergunta que se faz é, tem espaço uma prisão vinculada a um decreto administrativo? A minha análise é de que não é possível essa prisão. Por que não é possível? Porque não existe mais, depois da Constituição cidadã, prisão de averiguação, que é o chamado as prisões de polícia. Antigamente, talvez os nossos pais possam ser testemunhas de que as pessoas eram levadas ao distrito para averiguação. Prendia-se para averiguar por que ela estava na rua, tinha, inclusive, o crime de vadiagem, né? Se você estava andando na rua sem dinheiro, você poderia ser um vadio aos olhos da prisão política, mas nenhum desses tipos de penais foram recepcionados pela Constituição. Então, ao meu ver, essa prisão foi totalmente ilegal. E quando ela é ilegal, também se torna legal a oposição a uma ordem ilegal. Eu explico. Se eu estou recebendo uma ordem de uma autoridade, e essa ordem não é uma ordem ilegal, eu, enquanto cidadão, não sou obrigado a cumprir. Se é uma ordem ilegal, eu tenho que cumprir. Por quê? Se eu não cumprir, eu estaria incorrendo no artigo 330, que é o crime de desobediência. Mas se a ordem é ilegal, eu não tenho que cumprir. Então, eu entendo que essa senhora não podia ser presa, muito menos levada à delegacia, nada disso. Perfeito. E a gente acaba observando também uma questão prática aí, das normativas, que é a questão das aglomerações. E a pergunta do Henrique aqui, se fala muito disso, de ações para evitar as aglomerações. Até que ponto se pode tomar medidas legais nesse sentido? Aí, o Henrique deve estar se questionando sobre aquela tipificação, que inclusive foi matéria de portaria do Ministério da Justiça, do ministro Moro e também do ministro da Saúde, que é o que caracteriza o artigo 268. O artigo 268, ele vai falar que aquela pessoa que infringe determinação do poder público, destinado a impedir uma propagação de doença contagiosa, estaria sendo incorrendo nesse crime do 268. Pois bem, de fato, isso existe, essa norma penal, ela existe, mas para que ela seja caracterizada, e aí eu tenho que fazer um parênteses, dizendo que interpretação em matéria de lei penal, ela sempre não pode acontecer em mal ampartem, ou seja, para uma interpretação restritiva, que prejudique a pessoa, ela não é válida. Então, a partir dessa máxima, eu tenho que interpretar essa norma de uma forma ampla e legal. Então, eu só poderia prender alguém por, em flagrante delito, pelo artigo 268, se tivesse dolo. O que é dolo para o direito? Dolo é aquela vontade livre, consciente de quem está doente, comprovadamente com uma doença contagiosa, e que essa pessoa esteja, então, propagando esse vírus. Então, aí nós teríamos que ter, primeiro, uma confirmação da doença, e, segundo, uma vontade explícita dessa senhora, ou de uma determinada pessoa, em contaminar as outras. O que o poder público pode, e, aliás, deve fazer? Nesse momento, ele põe infrações administrativas. Eu até, num grupo de advogados, estava discutindo que era muito mais eficaz, talvez, dar uma multa para essa senhora, e, numa reincidência, aplicar uma multa em dobro, enfim, de acordo com uma regra normativa administrativa, princípio, do que levá-la ou conduzí-la à prisão. Você vê que ela vai até a delegacia, se faz um boletim de desacato, e, simplesmente, se libera essa pessoa. Então, seria muito mais eficaz ter aplicado a ela uma multa por ela estar no espaço público restrito, entendido pelo prefeito municipal como um instrumento público que não é passível agora de utilização, que era o caso da praça, que, na verdade, um crime. Então, nesse caso, eu também acho que não caracterizaria o 268 se não houvessem essas duas situações. Prévio conhecimento de uma moléstia confirmada e intenção em propagar essa moléstia. Isso aconteceu muito, também, na década de 80, com o HIV, né? Muitas pessoas acabaram sendo processadas porque eram sabedores e portadores do crime HIV e começaram a ter relações sexuais desprotegidas porque já eram contaminadas e propagaram essa doença. Então, tiveram várias pessoas que foram processadas pelo 268. Mas, nesse momento, eu não vejo, ainda que com essa portaria do Ministério da Justiça, nenhuma brecha ou capacidade de prisão, quer seja em flagrante ou preventiva, por conta do 268. E você coloca um item, né? Que a gente tem visto muito mundo afora, né? Eu tenho entrevistado pessoas de outros países falando um pouquinho dessa rotina nesse período de Covid. E França, Espanha, várias pessoas relataram exatamente isso. Que existem multas para as pessoas que estão na rua nesse período, né? Sem uma justificativa legal e que multas crescentes, né? Olha, a primeira é que dá o valor, a segunda, né? Por infringir, aumenta, a terceira aumenta e assim sucessivamente. Se você fizer uma analogia no Brasil, nós sempre tivemos proibição, por exemplo, de fumar em locais públicos. Só que antes de determinada época, a gente chamava, até na faculdade eu aprendi, que era uma norma de eficácia nula, porque não havia pena para quem fumasse em local público. O que aconteceu em um determinado momento do Brasil? Aplicou-se, então, uma regra de administrativa para quem fumasse em local público ia ser penalizado quem? O dono do estabelecimento, porque ele estaria infringindo uma regra administrativa. Resolveu-se o problema do cigarro em local público. Hoje existem áreas destinadas a fumódromos, né? Com vários tipos de destinação, não pode ser coberto, tem que ser aberto, enfim, e todo mundo respeita. Por quê? Porque atingiu um cidadão aonde ele é mais sensível, no bolso. Daniel, um dos temas também que gerou polêmica nos últimos dias foi a questão anunciada pelo governador a respeito de um monitoramento por celulares. Vamos falar um pouquinho a respeito do que de fato está sendo feito e o que pode e o que não pode ser feito com esse acompanhamento dos celulares. Mais uma vez, eu acho que o governador errou no pronunciamento dessa medida. Eu acho que quando ele faz um pronunciamento dizendo que fez um contrato com as operadoras que agora ele vai monitorar o cidadão, ele estava, na verdade, passando uma mensagem de que o Estado, no caso aí, o Estado de São Paulo, poderia, de alguma forma, restringir a sua liberdade, né? Quer seja a própria liberdade de estar, ficar, permanecer e ir, mas também de ter uma ferramenta estatal para coerção desse tipo de pronunciamento. E isso está completamente alheio ao direito. Isso não pode acontecer. É o que, de fato, não foi isso que ele fez. O que ele fez, simplesmente, foi uma composição com as operadoras para ter uma informação estatística. E você veja bem, isso já acontece no dia a dia. Se você imaginar, por exemplo, uma virada de ano no litoral, quantos milhões de carros não descem o litoral paulista? Quantos milhões de pessoas não vão para a praia? Então, as operadoras, elas trabalham com esse georreferenciamento para efeito de prestação do serviço. e não para como uma forma do Estado ele estar perseguindo o cidadão. Então, de forma alguma, o governador é muito esperto, ele não vai fazer isso, nem as operadoras podem fazer esse tipo de restrição, porque atenderia aí um direito individual de cada proprietário de celular. Agora, se você imaginar que tinha até uma proposta de um determinado ministro de se cadastrar as pessoas que tiveram a doença numa informação do celular, e que se essa pessoa se aproximassem de outra, o celular das outras iriam tocar, você está fazendo com isso uma inversão e uma invasão ao direito íntimo do cidadão, ainda que amparado pela boa vontade. Eu costumo dizer, boa vontade e indireito não quer dizer legalidade. A gente pode ter, às vezes, até alguma coisa que é legal, mas não é moral, e alguma coisa que seja totalmente moral, mas que não seja legal, que seja de uma ilegalidade. Então, o direito tem dessas armadilhas, e nesse caso do georreferenciamento, e mesmo desse monitoramento pelo Estado, eu acredito que, primeiro, não vai acontecer do jeito que o governador quis passar uma mensagem de tipo de perseguição, algo do tipo, olha, tomem cuidado, eu estou de olho em vocês, mas o reflexo disso e o resultado foi inversamente desproporcional ao que ele esperava. O que nós temos visto em outros países, de uma efetividade melhor da quarentena, de um funcionamento melhor, justamente em função das informações corretas. Então, a gente tem visto aí a importância de se informar corretamente e de unificação da legislação nesse sentido, olha, vai ter penalidade? Vai, mas é multa. Então, você nota que está faltando isso no Brasil, de ter uma conversa um pouco mais geral e regrar de uma maneira um pouco mais geral para a gente ter um pouco mais de conforto nas normativas, nas deliberações? Com certeza. Com certeza. Até porque é falsa essa impressão de que apenas modificando legislação penal você vai ter uma repulsa. Se fosse assim, ninguém ia cometer homicídio porque a pena é de 6 a 20 anos. Ah, mas adianta eu aumentar a pena? A pessoa, quando vai cometer um crime, ela vai pensar qual é a pena mínima, qual é a pena máxima? Não, isso não acontece. Então, na verdade, o fato criminoso ele é um fato social. Você tem que atingir o quê? O que precede ao crime? Quais são os fatores sociais que envolvem isso? E numa situação de pandemia, muito melhor seria investimento numa informação por um veículo oficial, sério, que não houvesse antagonismo de versões, porque ainda que eu seja pró ao presidente ou pró ao ministro, eu tenho informações desencontradas e o que eu sigo? Será a mesma coisa que o meu vizinho vai seguir? O que é certo? O que é errado? Então, eu penso que as sociedades que têm trabalhado e a Alemanha têm dado um show nesse sentido é exatamente com essa conscientização, com a conscientização individual de cada indivíduo na sociedade, da sua importância e, por isso, a gente não pode desprezar o grande desnível social que é o Brasil. De fato, nós temos pessoas que já estão passando fome por conta de várias restrições nesse momento. Então, nós deveríamos agir como quem trabalha numa fogueira. Você, ao mesmo tempo que impede, tenta conter a chama, você olha para o horizonte e vê para onde o fogo está indo e tenta uma medida de contenção. Eu acho que essa seria a equação melhor para que a gente possa trabalhar com um problema que não escolhe classe social, que não escolhe gênero, que está aí, que é democrático, que é mais democrático que o vírus, não existe, mas que deve ser uma preocupação de todos nós. e eu acho que, para finalizar, eu acho que é ter essa consciência realmente, que nós temos toda essa gama de direito, tem o seu direito de ir e vir, sim, mas que a gente tem que pesar esses direitos nesse momento para que o nosso direito não vire um fardo em função da pandemia. Com toda certeza. Na faculdade, lá nas primeiras aulas de direito penal, você já aprende que o seu direito, ele começa exatamente aonde termina o direito do outro. E se nós temos direito, precedendo todos esses direitos, nós temos as nossas obrigações. A sua obrigação enquanto pai, enquanto cidadão, a sua obrigação enquanto chefe de família, enquanto bem-estar social da sua rua, com o seu vizinho, isso é a pacificação social que todos nós almejamos para ter um país melhor. Porque se não for essa a nossa missão, a gente escolhe, então, no mapa um lugar que a gente acha que é melhor e muda para lá. Então, se a gente está comprometido com mudar a realidade de onde a gente vive, eu preciso da minha atitude individual gerando, na verdade, exemplo para que as pessoas possam seguir bons exemplos. Então, nesse momento, seria muito mais efetivo para nós estar compartilhando amor no sentido de boas mensagens, no sentido de preocupação com o indivíduo, pessoas que não conseguem viver numa situação de isolamento ou que agora estão cerceadas de um contato mais profundo com seus familiares. Essas pessoas precisam de ajuda psicológica, precisam de amparo. Então, assim, vamos canalizar as nossas energias para que a gente termine a hora da tempestade de uma forma mais curta do que a tempestade propriamente pode durar. Daniel, obrigado pela partilha aqui conosco, pelos ensinamentos. Eu espero realmente que a gente tenha essa postura nesse momento e agradeço muito por ter participado do programa conosco. Eu que agradeço, Luciano, agradeço a Valéria também que fez contato. Eu estou à disposição. essa é uma ferramenta do momento. Eu acho que você mostra o seu comprometimento com essa mudança quando você está gastando o seu tempo, gastando a sua energia para falar ou para refletir sobre determinado assunto. Isso é muito melhor porque quando eu reflito, eu posso estar errado ou certo ou às vezes eu encontrar a coisa certa exatamente contrária à que eu penso ou a coisa errada uma vez que eu não reflito sobre ela. Então, fica aqui o meu abraço e o meu desejo de sucesso sempre para vocês. e o meu desejo é um abraço e o meu desejo é um abraço e o meu desejo e o meu desejo é um abraço